A educação tem que estar pronta no sentido amplo de servir. Não é servir somente como serviço, mas servir como... É estar pronta mesmo para atender. Atender, educando naquilo que no futuro, o mundo, em todos os sentidos, como formação, como pessoa, como profissão, vai te pedir, vai pedir a ele. Nós, como educadores, temos que estar prontos para ensiná-los hoje o que o mundo amanhã vai pedir esse jeito dele.